Olá amigos do canal, você caiu no vídeo certo sobre microfonia, hein? Nesse vídeo eu vou te falar todos os macetes, todas as dicas de forma técnica, tá? Pra você resolver problema de microfonia, mas eu vou tentar falar numa linguagem bem simples pra quem é iniciante ou pra quem também já é experiente, tá bem? Então vamos lá, aqui é o seguinte, a microfonia, você tem que respeitar tudo isso aqui que eu vou explicar pra você. Você, aqui ó, onde eu tô com a ponta da caneta, são as cadeiras onde o público tá sentado. Então isso aqui é um auditório, isso aqui é um salão de igreja, né? Isso aqui é um teatro, seja pequeno, médio ou grande, o princípio é sempre os mesmos, os princípios que eu vou falar aqui são princípios universais, pra você garantir que não tenha microfonia bem como a qualidade do som. Então aqui a gente tem a plateia, aqui a gente tem o público, aqui é uma caixa de som chamada de PA, né? Aqui também outra caixa de som, outra PA, outra PA, outra PA. Aqui nós temos na ponta da caneta um retorno, outro retorno de palco, outro retorno. Esse quadrado aqui é o palco, é o púlpito. E aqui nós temos um microfone, outro microfone e outro microfone. Você não precisa ter tudo isso aqui, tá? Mas digamos que você tenha apenas uma caixa e apenas um retorno, tá? Tudo bem, o princípio é sempre o mesmo. Essa aqui é a ligação correta e aqui nós temos então um exemplo de uma ligação errada, tá? A gente vai entender então o que é tudo isso aqui. Primeira coisa, falar próximo do microfone. Se a pessoa que está falando no microfone estiver falando distante do microfone, você não aumenta o volume. Se já passou o som, deixa o volume como está. Faz lá uma mímica para ela, para dizer para ela botar o microfone próximo da boca, porque os microfones dinâmicos são feitos para você falar bem pertinho, tá certo? Se você está distante e aumenta o volume, vai dar microfonia. Vai ter chance de dar microfonia. Se a pessoa estiver falando distante do microfone e começar a reclamar, aumenta o volume. Não, você diz para ela, fala perto. Aí ela fala perto, certo? Segunda coisa é a estrutura de ganho, que eu chamo de saturação de linha. Você tem que fazer a estrutura de ganho de forma correta. Isso vai colaborar também. Se você fizer uma estrutura de ganho de forma incorreta, o teu sinal não vai ter boa qualidade e vai favorecer surgimento de microfonias também. Não vou ensinar a estrutura de ganho nesse vídeo, porque eu já tenho outro vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então se inscreve no canal para você ser notificado desses vídeos. Aí o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e mostra esses outros vídeos para você, que são bem bacanas. Outra coisa é o que eu vou falar aqui, que é o posicionamento dos mix e das caixas. Nós temos no posicionamento a questão da distância, que é representada por essas setas. Desculpa, da direção. Da direção representada por essas setas. E da distância, certo? Por exemplo, esse retorno aqui, quanto mais distante esse retorno tiver do microfone, melhor. Então, tira esse retorno daqui e bota ele aqui no canto. Você percebe que daqui da ponta da caneta até esse microfone, a distância é maior do que daqui até aqui? Então, coloca o retorno o mais distante possível, tá? Porque aí a pessoa que está falando no microfone vai conseguir se ouvir, mas vai ter uma distância bacana para não causar microfonia. Então veja bem, aqui essas setas representam a projeção do som. Essa caixa acústica, ela está projetando o som nessas direções. O retorno está projetando o som nessas direções. E o microfone, ele está captando o som nessas direções aqui. Então você percebe que a ligação correta, o microfone, ele sempre está de costa para as caixas acústicas? Isso é fundamental, tá? O microfone, ele sempre deve estar de costa, lá por último, para todas as caixas acústicas, inclusive para os retornos. E aqui a gente tem um exemplo de ligação incorreta, certo? Você percebe que todo mundo está escutando, mas olha só como é que está o microfone. Ele está de frente para a caixa acústica. Está vendo aqui? Ele está de frente para a caixa acústica. Então aí vai dar microfonia, você não vai conseguir dar volume. Está incorreto. Você tem que pegar essa caixa, jogar para frente. Quando você fizer isso, a pessoa que está falando no microfone, ela não vai escutar. Porque a caixa, ela está lá só para o público. É para isso que a gente bota um retorno. O retorno, ele tem a função tanto da microfonia, como também para a pessoa que está falando no microfone não ficar surda. Porque se eu pegar essa caixa, essa caixa aqui, que eu estou com essas caixas aqui, que são as PAs, elas têm um volume muito mais alto do que o retorno. O retorno, ele tem que ser baixinho. O retorno, ele tem que ser suficiente apenas para as pessoas que estão no palco. Entendeu? Então, essa é a manha do retorno. O volume do retorno sempre é menor do que o volume das PAs, das caixas do público. Entendeu? E você fazendo isso, você vai poder dar muito mais volume. Você seguindo as dicas aqui desse vídeo, que você já deixou o like, eu tenho certeza. Comenta aqui embaixo também o que você está achando. Você seguindo as dicas, vai sobrar volume. Porque o que acontece? A microfonia, quando você tenta aumentar o volume, a microfonia vem. Aí você quer aumentar mais o volume e não consegue. A microfonia vem, porque você está cometendo esses erros aqui. Agora, se você trabalhar o seguinte, não precisa ter tanta caixa assim se a sua sala é pequena. Mas, uma caixa é para o público e o outro retorno você liga baixinho, distante do microfone. E sempre seguindo essa dica aqui, sempre de costa. O microfone sempre de costa para a caixa. Nunca virado em direção à caixa. E sempre com a maior distância possível. Que a pessoa que está falando consegue ouvir. E aí você deixa o retorno num volume baixo. E a caixa de som você consegue aumentar bastante. Vai sobrar volume. Vai sobrar, vai ter mais volume do que o necessário. Você seguindo todas essas dicas aqui. Eu vou continuar falando mais dicas ainda importantes. Mas eu peço a tua inscrição no canal. A tua inscrição é muito importante, ajuda muito. Não custa nada. Se inscreve aí, vai. E também o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos. E vai te notificar sempre que eu postar um vídeo novo. Sempre que eu fizer vídeos sobre essas questões. Entra aqui no canal. Tem bastante vídeo falando sobre isso. Olha só. Vamos falar a equalização. O equalizador na mesa, a gente mexe no corte dos agudos. Então, dando microfonia, basta reduzir um pouco os agudos. Cortar um pouco os agudos, que a microfonia para. Só que, isso é em último caso. Equalização, mexer nos agudos do equalizador por causa de microfonia. É só em último caso. Primeiro, você tem que fazer tudo isso aqui. Isso aqui, que eu expliquei, é o principal. Se nada disso funcionar, às vezes você tem uma única caixinha de som só. Você não tem um retorno. O ideal é ter, pelo menos, um retornozinho. Mas se você não tem, aí é em último caso que você vai mexer no equalizador. Olha só. Questão de distribuição do som agora. É o seguinte. Se você tem apenas essas duas caixas de som aqui. Agora, se você botar mais duas caixas no fundo, você vai poder abaixar um pouco o volume das caixas da frente. Porque aí você vai ter uma distribuição menor. E você abaixando o volume das caixas da frente, vai dar menos chance de ter microfonia. Porque as caixas da frente, elas estão mais próximas do microfone. Então, você abaixa um pouco o volume delas, porque você já tem outras posições de apoio aqui no final. Vai favorecer mais a distribuição do som. E quanto mais alto é o volume, mais chance de ter microfonia. Então, você abaixando o volume, você vai ter menos chance de ter microfonia. Por isso que é importante caixas lá no fundo. Para ajudar na distribuição. E não só por questão de microfonia, mas por qualidade de som. Você tendo mais caixas, você vai ter uma distribuição melhor das frequências. Vai ter um som de mais qualidade. Certo? Ah, Tiago, mas como é que eu vou fazer então para botar um monitor baixinho e uma caixa de som alta? Como é que eu faço isso na mesa? Vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho uma mesinha simples. A sua mesa, isso aqui serve se for uma salinha bem pequena, uma igrejinha pequena para 20 pessoas, 30 pessoas. Essa mesinha serve. Mas se for uma igreja maior, aí você tem uma mesa maior. Mas os princípios que eu vou te falar aqui, eles valem para tudo, porque são princípios gerais. Veja bem, as saídas da mesa, a gente tem o quê? A gente tem a saída L, a gente tem a saída R. Então você pode jogar um lado para um retorno e o outro lado para PA. E aí você vai fazer a mistura no pan. Você joga mais para PA, joga mais para o retorno. E aí você consegue, por esse botão de pan, colocar o volume, ajustar o volume do retorno mais alto do que a PA. Você pode usar também, nesse meu caso aqui, é o FX-ALT. Você pode usar o FX-ALT também. E aí eu consigo ajustar o FX-ALT, o volume, por esse botão FX. E eu ainda posso usar a saída de fone. Sim, você pode usar a saída de fone para uma caixa de som. Não é o mais indicado. Mas se você já estiver usando todas as saídas e não tiver mais saída e precisa ligar mais uma caixa, você usa a saída de fone mesmo. Aí você controla pelo volume do fone. Aí pelo volume do fone você vai equalizar. Então recurso não falta. Aqui nessa mesa eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco saídas. Porque a saída de fone é uma saída estéreo. Então eu posso usar em duas caixas mono. Então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco saídas. Nessa mesinha pequena. Essas cinco saídas eu tenho do controle. Então eu consigo ajustar o volume, fazer a distribuição do volume, do som no ambiente. E isso é o principal conceito de microfonia. E o ajuste do equalizador cortando os agudos, cortando mais os agudos e um pouquinho dos médios. Isso é só em último caso. Se nada disso funcionar. Tá bem? Espero ter ajudado. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se faltou eu falar alguma coisa. Compartilha esse vídeo aí com o pessoal da tua igreja. Da tua banda. Certo? Deixa o teu comentário aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like. Tamo junto. Então valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.